O meu vaqueiro, o meu peão E aí, gente? Solta a voz Na pista da paixão Pode ser melhor, quero ouvir O meu vaqueiro, o meu peão Conquistou E a noite tá só começando Na pista da paixão Meu amor Meu amor, valeu, boy Teu calor, valeu, boy De você Solta a voz Meu vaqueiro Teu amor, valeu, boy Teu calor, valeu, boy De você Solta a voz Meu vaqueiro Eita coisa boa Vamos embarcar nessa viagem de 33 anos de sucesso Essa é uma luz Estou bem, de mim Eita forroso ou gostoso Solo balançado Oi? Vai! Chora, olha seu fora Tá só começando, viu? É essa Balança, vem! Descansa que se pareça E é bom demais Alô, gente! Vamos dançar, vamos se apaixonar Essa aqui é só pra quem tá apaixonado Vai no fundo do coração Vai, vai comigo Meu amor Não me deixa rir Por favor, vem Por favor Volte para mim Por quê? Minha vida sem você Não quer há nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te querendo O que? Te querendo Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Só em nós que eu sempre quis Fica perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só venço Eu e você e seu papo Na água Oh, pois eu vou Sobre o mar das estrelas e da canta de paz Maria do mar É dormida com você toda a lua A praia é nós dois Sobre o mar das estrelas e da lua Faz o mar Maria do mar Eu te amo Eu te amo A minha vida sem você Não faz sentido Me cabra sempre aqui comigo Eu te amo É muita sofrência, gente É muita sofrência Oh, tristeza Rolandinho, Rolandinho Olha onde que a gente chegou Olha que todo mundo duvidou Sempre fale, seja Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Pro que da ninguém é Eu e você já estava escrito Nas estrelas 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 Você prova Até�ado Deus Não te demoram E o outro Roberto Se joga pro leiro Um grita, me esquece E o outro Sussura Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Quero ver você Scozo Am住 Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Colocar a boca de uma terra Cuidado pra essas suas almas Cuidado pra não ficar Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sentada Cuidado pra não me perder Vai que seu nome é chá Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela rebuada Cuidado pra essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E faltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sentada Cuidado pra não me perder Vai que seu nome é chá Quero ouvir, quero ouvir 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 Tô no fim do meu dia Eu tô querendo Você que tá solteiro, deixa mais que o cara cantar Desculpa, eu sei que eu sei Vou preparado Preparado pra construir uma vida Porque eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu me explico, eu tô tecido por você Eu te amo Eu tô preparado pra me morrer O meu apoio no ano a gente brigar Se for preciso, eu vou despocho Vamos lá, com você Com você Porque eu te amo Vamos lá Preparado pra procurar Me morrer por você Preparado pra construir uma vida Porque eu te amo Eu me explico, eu me explico Eu tô preparado pra me morrer O meu apoio no ano a gente brigar E se for preciso, eu vou despocho Podemos usar o olho Eu te amo 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 Eu te amo